E aí pessoal da Sport Game, tudo na paz? Comigo tudo ótimo, eu sou o El Souza e vamos aqui para mais uma jogatina de um dos jogos da franquia Castlevania E vamos jogar aqui Super Castlevania 4 de Super Nintendo Então, let's bora! Então bora jogar essa bagaça, vamos colocar o nome aqui né, nomezinho maroto, isso ae! E bora, o chocote vai estralar! Então é isso aí, pegamos aqui um power up e esse é o coraçãozinho, que ao contrário de outros jogos né, não ajuda no live, não aumenta live nem nada Aqui no Castlevania, ele é usado como quantidades né, da segunda arma, a arma secundária Por exemplo, essa espadinha que eu acabei de pegar, o coraçãozinho, conforme a quantidade de corações né, que você pegar vai ser a quantidade de vezes que você pode usá-la Aqui, bora mais um power up, agora o chocote vai mais longe né, aí mais um coraçãozinho Bora acabar com os inimigos aí Nossa, esse jogo é muito nostálgico, muito louco e muito dark também né Esse jogo foi produzido pela Konami pessoal né, essa maravilha, esse jogo de plataforma aqui dos anos 90 E aí, naquela época, mais um conteúdo difícil e desafiador né, porque da década de 90 saiam muitos jogos assim né, muitos jogos difíceis com um nível elevado né E a jogabilidade limitada, extremamente travada, travada mesmo Só que isso, na verdade, era uma coisa pra elevar o grau de dificuldade do jogo Mas na verdade, isso pouco importava, porque esse jogo é maravilhoso, não tem nem o que falar né E ele, aumentando essa dificuldade dele, não só ele, como outros jogos dos anos 90 né, que também eram difíceis Só fazer você se apaixonar mais por ele E realmente, ele é um jogo lindo, bem produzido e com a trilha sonora esmagadora E a primeira vez que você joga ele, você se apaixona de uma forma que não tem explicação Você fala, meu Deus, como eu tô vivo ainda e não tinha jogado isso né Pelo menos foi o que eu senti na época, pelo menos a primeira vez que eu joguei Joguei na versão do NES né E pra época era o que eu tinha, quando eu descobri esse jogo E esse jogo, pelo contrário do que vocês imaginam Saiu o primeiro para Arcade, mas eu descobri ele no NES mesmo né Foi uma fita que eu tinha pego lá, que meu... Nossa, maior rolo pessoal Foi meu primo que pegou com um amigo dele, que eu peguei com meu primo E aí eu joguei por um tempo, depois tivemos que devolver, mas... Naquilo né, deu vontade de nem devolver mais E é isso, Castlevania é essa franquia maravilhosa E fora Arcade né, saiu para outras plataformas né Muitas plataformas por sinal Eu, se eu não me engano, quase todos os consoles aí tem uma versão para Castlevania né Mas eu não sei se todos tem Do meu conhecimento, que eu me recordo É Arcade, NES, SNES, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Advance, Play 1, Nintendo 64, Play 2 E aí foi o que eu consegui experimentar né Eu tive o contato ali E eu posso falar... Ah, esses realmente eu joguei, nem que seja um pouquinho né Não cheguei a zerar eles Só zerei mesmo do NES e o do... Do Super Nintendo né O Super Castlevania 4 Esse que eu estou jogando aqui para vocês E realmente é um jogo muito difícil pessoal Ele, ele... A dificuldade dele é bem elevada mesmo Acho que já para tornar a jogatina Né Bem... Bem... Bem expressiva Porque... Vou te falar, na época Ele, Ninja Gaiden Entre outros aqui Se eu for ficar falando o título Eu vou ficar... Né O vídeo todo falando só deles Extremamente difícil Mas... Essa dificuldade Só torna o jogo mais bonito E mais desafiador Como eu falei no começo do vídeo E você fala... Não, não pode Como é que eu... Que eu vou... Deixar esse jogo me ganhar Não, tá tirando E bora, e bora E era isso que conquistava a gente na... Na... Nos anos 90 né Essa dificuldade Até que eu tô jogando bem Viu pessoal Tem muito tempo que eu não jogo ele Né Opa Pera aí Como é que é aqui o esquema? Pera aí, pera aí Não Vou ter que passar aqui e jogar Ah, tá Sim Ah, isso aqui é... Já estamos no estábulo aqui Essas cabeças escrotas aqui de cavalo Que vai pro seu lado É muito... Nossa, eu lembro que é a primeira vez Eu tomei um susto Porque eu não tinha visto elas, né É a primeira vez que eu joguei ele Nossa, eu falei Que p**** Nossa Que cavalo... A cabeça do cavalo, né Vindo pra cima de você Hehehe Como eu falei É um jogo... Um jogo dark Muito... Muito louco Muito louco mesmo E... Como eu tinha dito no começo do vídeo também Oh, droga Como eu tinha dito no começo do vídeo Trilha sonora espetacular, né Assim como a maioria dos jogos dos anos 90 eram O que estava a gente era mais a trilha sonora mesmo Claro que o conteúdo do jogo também, né E a dificuldade como eu já citei Porque naquela época era o seguinte, né Não tinha save state, não tinha... Em alemão alguns continues Era... Era contados os continues Né Era muito difícil mesmo O jogo se tornava difícil Por causa dessas... Dessas... Uai... Não vou dizer falta, né Porque era o estilo dos... Dos... Dos jogos daquela época Esse... Esse formato, né Mas isso tornava muito difícil Muito difícil mesmo Olha lá pessoal Você vê usando a faquinha Aí é isso E a quantidade ali diminui, né Pelo coraçãozinho E o complicado era que se você perdesse Era... Bye bye, filho Começar... Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Dificilmente em algum jogo ou outro tinha checkpoint Mas aí foram os mais modernos Aí já... Não era aquela tradição dos anos 80, 90 Né Um beirando ali o outro Aí... Era difícil Ah... Opa Vamos pro mestre aí pessoal Eu vou acompanhar vocês só até esse mestre, beleza? Nossa... Como é que faz isso aqui mesmo? Acho que é aqui mesmo o esquema É... O cavalo já foi Ai... Ah... Isso... Toma Vai morrer desgraça Ah... Ah... Pera aí... Pera aí que eu vou acabar com o... Ah... Toma... Trouxa... Trouxa... É... Eu ainda lembro alguma coisinha hein pessoal Claro que eu levei muito dano Ha... 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 Faz tempo né? E é isso aí Esse foi o Castlevania Disney Então é isso aí pessoal É... Se gostaram do vídeo Ajuda a gente aí dando um like daora Né? Pra ajudar a gente aí que é feito os vídeos com maior produção e carinho aí né? É... É... Não esqueça de se inscrever Não esqueça de clicar no sininho né? Pra não perder nenhum vídeo mais E é isso aí Valeu Falou É nóis Para reassinner a gente... No vieira Não esqueça de se inscrever